Olá, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos agora na hora média, paróquia Sagrada Faça de Turza, paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse, hoje então, segundo dia já na nossa peregrinação, finalizando a peregrinação, muitos peregrinos aqui conosco, foi bom demais, esperamos que na próxima vez você também esteja conosco aqui, peregrinando até a capela da Sagrada Faça de Turza, estamos aí querendo fazer uma nova peregrinação para o carnaval, que não é por causa do carnaval, aliás, é e não é, não por ser carnaval, mas por ser reparação, né? O Senhor nos fala justamente que é para fazer reparação, festa da reparação na terça-feira de carnaval, então por causa disso nós estamos pensando, próxima peregrinação nossa aqui ser na terça-feira de carnaval, no carnaval ali, pensando só quantos dias, talvez segunda e terça, né? Para você estar em oração conosco, então esperamos você aqui com a gente na próxima peregrinação, certo? Vamos rezar pelo pessoalzinho, os peregrinos que estão voltando, estão vindo de longe, o Sérgio que mora longe, dormi aí cinco, seis horas de viagem, sete horas de viagem, e estão pegando estrada, então peço oração de vocês para que tudo corra bem na viagem de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a Sagrada Faça de Turza, vamos iniciar as orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso, amém. Oração das três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Oração a São José. Ó, glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei-me a casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus, como meu diretor espiritual. Orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação, amém. Oração a Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. e eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas, amém. Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós, bendito seja o nome de Deus, amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam o Pai Nosso das almas do purgatório Pai Nosso que estás no céu eu vou-lhe peço, ó Pai Eterno que perdoeis as almas do purgatório por não vos terem amado nem rendido toda honra que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai que só por pura graça as adotastes como filhas e elas, no entanto, por causa de seus pecados vos expulsaram de seu coração onde desejáveis sempre habitar em reparação desses pecados por elas cometidos eu vos ofereço todo amor e toda veneração que o vosso Filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda a sua vida terrestre e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens santificado seja o vosso nome eu vos suplico, ó Eterno Pai que perdoeis as almas do purgatório por não ter honrado dignamente o vosso santo nome por terem-no pronunciado frequentemente em vão e terem se tornado pela sua vida de pecado indignas do nome de cristão em reparação desses pecados por elas cometidos eu vos ofereço toda honra que o vosso Filho bem amado rendeu ao vosso nome por suas palavras e obras ao longo de toda a sua vida terrestre vem a nós o vosso reino eu vos rogo, ó Eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino com bastante zelo este reino que é o único lugar onde reinam o verdadeiro repouso e a eterna paz em reparação desta indiferença em praticar o bem eu vos ofereço o santíssimo desejo com o qual o vosso Filho desejou que também elas fossem as herdeiras do seu reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu eu vos rogo, ó Eterno Pai que perdoeis as almas do purgatório por não terem submetido a sua vontade própria nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas em reparação dessa desobediência eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor do vosso divino Filho com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou obedecendo-vos até a morte de cruz o pão nosso de cada dia nos dai hoje eu vos rogo, ó Eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo por terem na frequentemente recebido sem recolhimento e sem amor até mesmo indignamente e ainda terem negligenciado em recebê-la em reparação de todos esses pecados eu vos ofereço a iminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo assim como o ardente amor com que Ele nos fez este incomparável dom perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido eu vos rogo, ó Eterno Pai perdoar as almas do purgatório por terem se tornado culpadas sucumbindo aos pecados mortais e por não terem querido nem amar nem perdoar a seus inimigos em reparação desses pecados eu vos ofereço a oração cheia de amor que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos não nos deixeis cair em tentação eu vos rogo, ó Eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões e seguido o inimigo de todo o bem e de terem se abandonado às concupiscências da carne em reparação de todos esses pecados em suas múltiplas formas dos quais se tornaram culpadas eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo assim como a sua santíssima vida seu trabalho e suas penas seu sofrimento e morte crudelíssima mas livrai-nos do mal e de todos os castigos em virtude dos méritos de vosso Filho bem amado e conduzi-nos assim como as almas no purgatório ao vosso reino de glória que sois vós mesmo amém coração de Santa Gema Galvânia Jesus eis meus vossos santíssimos pés ó Jesus para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tem desfeito e que ainda quereis dar-me quantas vezes vos invoquei ó Jesus e sempre me atendestes recorri muitas vezes a vós e me consolastes como posso corresponder-vos ó Jesus agradeço-vos mas peço-vos mais uma graça ó meu Deus se for do vosso agrado peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus e se for doifikante com muita confiança em Jesus E aí Se não fosses onipotente não vos faria esse pedido Ó Jesus, tende piedade de mim Faça-se em tudo a vossa santíssima vontade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem Ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos Do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom, então vamos para a hora média Está na página cento e oito do seu livrão Vinde a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Ó Deus dos teus soldados Troféu, palma e coroa Aqueles que hoje os louvam Os crimes vis, perdoa O que hoje celebramos O mundo desprezou Calcando as honrarias Ao céu feliz chegou Viriu a morte, afronta A graça o acompanha Por ti derrama o sangue E os bens eternos ganha Humilde suplicamos Pedimo-te, Senhor No mártir, no triunfo Perdoa o pecador Glória e louvor ao Pai Ao Filho seu também E ao Espírito Paráclito eternamente Amém O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedo do Líbano Antífona A sua misericórdia é eterna Salmo 135 Aleluia Louvai ao Senhor porque ele é bom Porque a sua misericórdia é eterna Louvai ao Deus dos deuses Porque a sua misericórdia é eterna Louvai ao Senhor dos senhores Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que faz grandes prodígios Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que fez os céus Com uma soberana inteligência Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que firmou a terra sobre as águas Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que fez grandes luminares Porque a sua misericórdia é eterna O sol para presidir ao dia Porque a sua misericórdia é eterna A luz e as estrelas para presidirem a noite Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que feriu de morte o Egito Ele é o que destruiu ao faraó e aos seus exércitos No mar vermelho Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que conduziu seu povo pelo deserto Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que feriu aos grandes reis Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que matou aos reis poderosos Porque a sua misericórdia é eterna A seu honra e dos amorreus Porque a sua misericórdia é eterna E a Og, rei de Bazã Porque a sua misericórdia é eterna Ele é o que deu a terra deles em herança Porque a sua misericórdia é eterna Em herança a Israel, seu servo Porque a sua misericórdia é eterna Porque ele se lembrou da nossa humilhação Porque a sua misericórdia é eterna Ele nos livrou de nossos inimigos Porque a sua misericórdia é eterna Ele é que dá todo sustento a toda carne Porque a sua misericórdia é eterna Louvai ao Deus do céu Porque a sua misericórdia é eterna Louvai ao Senhor dos senhores Porque a sua misericórdia é eterna Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A sua misericórdia é eterna Meus irmãos e minhas irmãs A misericórdia de Deus é eterna Sobre todos nós que resolvemos ser realmente Fieis ao Senhor e seguir o caminho do Senhor Resolvemos entregar a nossa vida a Deus Levar as igrejas domésticas à frente Levar a igreja católica apostólica romana Nas igrejas domésticas E assim dedicar a nossa vida Tanto quanto possível a Deus O motivo nosso de existência daqui pra frente Tem que ser a nossa salvação O tempo está acabando O tempo está chegando Estão aprontando tudo aí Para acabar com tudo Fazerem o grande reset do mundo inteiro Da economia das vidas das pessoas E o Senhor também prepara o grande reset Que são os três dias de escuridão Então meus irmãos É bom que a gente aproveite esse último tempinho de misericórdia Já que desperdiçamos tanto tempo aí atrás Para que então busquemos a nossa conversão A nossa salvação É pouco o tempo que nós temos Pra tanto que nós temos que fazer Pra tanta conversão que nós precisamos O tempo é curto O tempo é pouco Nós precisamos então buscar o Senhor A sua divina misericórdia Enquanto ainda há tempo Porque se nos atrasarmos Vamos nos encontrar aí sim Não com a misericórdia divina do Senhor Mas com a sua justiça divina Que logo mais virá sobre o mundo No final desses tempos Que são os últimos São os tempos do Apocalipse Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Não devemos atrasar a nossa conversão Porque o tempo urge Eis que o tempo escorre pelas nossas mãos Como grão de areia O tempo escorre pelas nossas mãos Como aquela ampulheta de areia Famosa, antigamente usada Para marcar o tempo Está aí escorrendo pelas nossas mãos Tempo é um luxo que nós não temos mais A conversão é pra já, é pra agora Se você já está na estado de conversão Ótimo, apresse o passo Aperte o passo então Se você não está ainda, é bom É hora de você dizer sim a Deus Se converter Antes que seja tarde demais E acredite Daqui a pouco vai ser tarde demais Então apresse o passo Se arrependa, se converta Busque viver no evangelho na sua vida Letra do livro dos provérbios Capítulo 31, versículos 4 a 5 Não dês aos reis vinho Porque não há segredo Onde reina bebedice E para que não suceda que eles bebam E se esqueçam da justiça E transtornem a equidade Na causa dos filhos do pobre Palavra do Senhor Graças a Deus Transtornem a equidade Na casa dos filhos do pobre Meus irmãos e minhas irmãs Nós que somos católicos apostólicos romanos Não devemos beber É verdade Só mesmo Há coisas que não tenham álcool de preferência Você fala Mas Jesus tomava vinho Eu digo sim Mas você não quer comparar O teor alcoólico do vinho Do tempo de Jesus Com os tempos nossos Não é mesmo? Tem vinho aí Que eu já vi em supermercado Com 22% de álcool Quer dizer que É quase uma quarta Parte do que você está tomando É uma coisa que você vira álcool No seu corpo Que é isso E é o tipo da coisa Perigosa Que vicia O tipo da coisa Que o pessoal fala Não Mas eu só bebo socialmente Só final de semana Então Mas você bebe todo final de semana Então você saiba que Aí os médicos Muitos médicos Aí já Consideram você Como alcoólatra Porque você bebe Todo final de semana Você não consegue Passar sem a bebidinha Da hora do jogo E do final de semana Tenha cuidado com isso Gente Não vamos abrir porta Para o demônio Eu recomendo fortemente Que você tome Só E tão somente Mesmo água Suco Até refrigerante É bom você repensar Do seu consumo Coisa mais Que não vem envenenada Pela indústria Você vê que agora O MS está nos alertando Que essas carnes embutidas Quais sejam aí Linguiça Essas coisas Alimentos Reprocessados Isso aí tudo Causa Câncer Pode causar câncer Daqui a pouco Eles vão dizer Que o refrigerante Também tem estudo Que causa câncer Não sei Então tudo que é químico Vem com um conservante É bom ser evitado Então vamos entregar A nossa saúde Justamente para o demônio Tão fácil assim Vamos Vai tomar lá Aquelas bebidas alcoólicas Que você não sabe Nem o que tem lá dentro O álcool é certeza O resto você não sabe Se realmente é vinho Que tanto eles misturaram Acabei de conversar Com um dos nossos paloquianos Ele vive numa região Produtora de café Que também produz café Mas lá é maior Ele vive numa região Produtora de café Ele diz assim Olha Quando você abre Um pacote de café De supermercado E você vê uns pontinhos Mais claros No meio do café É porque eles Moeram a palha Junto com o café Para você tomar Está vendo como as pessoas Não são honestas Como a gente precisaria Gostaria e acha Não são Estão dando palha Para a pessoa tomar E você põe o café Ela tem que botar um monte Porque nem gosto Não tem Esses cafés Que se misturam Com cevada Você não tem nem mais cheiro Antigamente Tinha aquele negócio Café marca tal Entra cafezinho bom Olha que cheirinho bom Olha um Aí você fazia A mãe passava café A avó passava café Não era assim A casa inteira Ficava cheirando café Agora já não cheira mais Cheira nada Estão tirando o gosto De tudo Então meus irmãos Cuidado com essas coisas Que você consome Aí industrializadas Tente mudar A sua alimentação Para o mais natural Que você puder E olhe mais Cuidado com esse negócio De bebida alcoólica Isso daí Vira vício assim Mas vira vício Muito fácil Então se você não é Dependente Já não é alcoólatra Você acha que você Não precisa disso Por que tomar? Não tome mais Não tome mais Nem socialmente Pronto Diga não vou mais tomar Porque É aquele negócio Está abrindo porta Para a tentação No primeiro problema Mais sério Que você tiver aí Vem aquela vontade De tomar álcool E é assim que muita gente Acaba se embebedando E acaba sendo aí Essas embriagadas Alcoólatras Que acabam com a vida E com a família É por causa do alcoolismo A gente precisa Falar de droga Precisa falar de cigarro Será que a gente Precisa comentar Sobre isso É óbvio Não é? Antigamente A pessoa fumava Ela fumou uma vez Aí não gostei Eles já mudaram Tanto geneticamente A planta do cigarro E hoje em dia Basta pôr um na boca E você já está dependente E a mesma coisa Com as drogas Também foram sendo mudadas Geneticamente A pessoa Não vou nem falar O nome de droga Não fazer propaganda Mas botou uma porcaria Na boca uma vez E pronto O organismo Você acha que eu estou falando muito? Você acha que eu estou brincando? Então eu vou Para terminar Vou exemplificar Para você Tem uns hambúrgueres De determinadas Lanchonetes De shopping E também Até mesmo Aqueles que vêm embalados Já que você compra No supermercado É só botar no microondas E gente do céu Basta você comer uma vez Você fica à vontade O resto da vida De comer aquele negócio de novo E nem era gostoso É caro e ruim E no entanto Você fica à vontade De comer de novo Seu cérebro Começa a pedir Em determinados momentos Olha que teve Uma das lanchonetes Uma vez aí Que é para me livrar Disso Foram anos Foram anos E eu tinha comido O que? Uma ou duas vezes só Porque eu estava Em uma cidade Diferente Esperando para a pessoa Chegar Quando a gente fazia Teatro infantil Educativo Teatro de bonecos E ela não chegava Eu morrer de fome Entrei Caí na besteira De entrar E comer um sanduíche Daí daqui a pouco Eu comi mais um No outro dia E aí eu comecei A perceber Que comecei A ficar com vontade De comer O tal sanduíche E nem é bom É caro E é ruim Como assim Com vontade de comer Você vai pesquisar Você acha Aí que você caiu Numa armadilha química Né? Não são todos Mas tem muita coisa assim Então meus irmãos E minhas irmãs Vamos cuidar Não é geração de saúde Não é isso Mas por que é que você Vai matar o corpo Que Deus te deu E ainda vai se enfiar Em um monte de confusão Por causa de álcool Sendo que você pode Levar uma vida santa De Deus Sem pecar Por causa do álcool Fala pra mim Né? Mais um motivo Pra pecar Né? Mais uma coisa Pra pecar Toma lá As pingaiadas lá Os vinhos A cerveja E depois começa A falar o que não devia Como acontece aqui Com os reis Fazer o que não devia Porque não estava No perfeito estado De controle da sua alma Então toma muito cuidado Com isso De que a gente não seja Usado pelo demônio Especialmente aí Finalzão de semana Né? Aquela cervejinha Então pega o dinheiro E faz outra coisa Né? Tem certeza Que você vai achar Outra finalidade Inclusive ajudar Quem precisa Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração final Ó Senhor E dá-nos força Para terminar esse dia Cumprindo nossas tarefas Na vossa amizade E sob a proteção Da Virgem Maria Amém Amém O Senhor nos abençoe E nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Tudo bom meus irmãos E minhas irmãs Terminamos então A oração do meio dia Estaremos de volta Com você Dez para as três Com o Terço da Misericórdia Dezoito horas Estaremos também de volta Com a hora do Terço E vinte e um e trinta Tudo ao vivo Né? Terminamos então As orações do dia Tá bom? Muito obrigado Por estarem conosco Bom e santo domingo Para todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer A vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor Amém 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 Obrigado.